Música Ela vai ser chamada a mostrar aos homens que há um caminho sobrenatural. É a ideia de ir a campo para levar nosso Senhor às periferias. Então Dom Barreto queria o que? Uma vida cristã de fato, de verdade. Queria fazer Cristo reinar sobre as pessoas, sobre as casas, sobre as paróquias, sobre as instituições. Amém. 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 Amém.